Oi gente, e aí, tudo bem? Tô voltando com mais um vídeo e dessa vez, não vai ser contando, eu tava conversando com algumas pessoas, alguns colegas, algumas amigas e tal, e eu me lembro de um fato muito... muito engraçado, na verdade não é engraçado, mas enfim, é um trauma na minha vida que eu tenho, que se chama... Academia! Sim, academia, gente, primeiro, eu odeio academia, sério, academia e eu a gente não se dá bem, a minha mãe ela é muito fit, sabe, tipo, ela corre, ela faz dieta, minha mãe tem 43 anos e se tu olha pra ela, tu me dá 43, tu me olha, tu me dá 59, tipo, então assim, ela sempre me incentivou a também ser, querer ser atleta e fazer dieta, só que eu nunca gostei, então eu gosto mesmo de comer. E por conta disso, ela sempre diz, ai minha filha, você tem mente de gorda? Você é gorda? Você é tão jovem? Você tem que emagrecer, ficar bonita? Aí eu... tá bom, mãe, tudo bem, vou emagrecer, vou me focar, vou começar a fazer o projeto Burbu na nuca, pra ficar igual a Jujus Alimene. E a intenção era ficar igual a Jujus Alimene, mas... deu errado? Primeira vez pra academia, super focada, super vamos lá, Ah, vamos ter agora projeto Burbu 2018, não deu certo. É, a primeira vez que eu fui, eu voltei toda acabada, estressada, porque eu me estresso. Eu saio de casa super feliz, eu volto pra casa muito puta da vida de raiva, porque nada me estressa mais do que, primeiro, acordar cedo. O único horário que eu tenho é tipo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu admiro muito as pessoas que acordam 6 horas da manhã pra malhar, mas eu não me admiro por acordar 6 horas pra malhar, porque eu não suporto malhar. Então, assim, zero. Me estressa chegar na academia e tá todo mundo lá, feliz da vida, sei lá, como se tivessem comendo, sabe? É, mas não dá, pra mim não dá. Eu nunca sei o que comer antes da academia. Aí eu ficava pesquisando, falava com as minhas amigas fitness, elas me passavam com o dia que eu tinha que comer antes, né? Porque, enfim... Eu chegava lá, eu começava a treinar, já queria ser a fortuna. Eu vomitava. Sim, eu vomitava aqui na academia. Eu passava vergonha. As pessoas me diziam, meu Deus, o que você tá precisando? Toma aqui um açúcar, sei lá. Que era pra ver se eu voltava, né? Que eu vomitava. Não só vomitava, eu vomitava e desmaiava. Então, por conta disso, eu já tentei 4 vezes fazer academia. Foram 4 vezes vomitando e 4 vezes... Que eu não posso dizer, desmaiando. Passando mergulho na frente das pessoas. Então, uma dica que eu posso dizer pra vocês é que... Não façam academia, mentira. Façam academia assim. Mas eu, por exemplo, não tive uma boa experiência com academia. Academia e eu, a gente não se deu bem. Academia é muito legal. Academia deixa a galera marumbada. As mulheres ficam, ó, tudo fit. Os meninos ficam tudo fit. Mas a Vicky não fica fit. Porque a Vicky gosta de comer. E fica forte. E ser chamada de mente de gorda pela mamãe. Mãe, te amo, tá? Não tô reclamando. Já tô até acostumada, já. Mas, gente, sério. Eu não me identifiquei com academia. Eu acho quase impossível. Sei lá, não sei. Só assim ia acontecer um milagre divino dos céus. Pra que eu possa voltar a fazer uma academia um dia. Mas, tipo... Ah, eu gostei de crossfit. Tipo, crossfit eu achei bacana. Funcional também eu gostei bacana. Achei bem legal. Mas, academia, gente. Não dá pra mim. Não dá pra passar vergonha e ficar mudando de academia toda vez que eu tô comida e desmaio. Porque eu fico com vergonha. Não veio dizer também que... Ah, porque tu tinha que ter um personal. Eu tive um personal. Inclusive, foi ele que me deu a sugestão pra que eu fizesse esse vídeo. Porque, sim, eu quase vomito no pé dele e desmaiei, né? A academia aí nunca mais eu voltei. Porque eu fiquei com vergonha. E a academia tava paga o mês todinho. Eu fui uma semana aí. Aí acaba... Acho que as academias elas velham bastante comigo. Porque eu vou uma semana aí. Tchau. Mas, é isso. Se alguém tem uma experiência ruim também de academia, comentem aí. Pra eu saber que não é só eu que passo a vergonha. Mas, se você é eu que passo a vergonha, tudo bem. Eu disse que eu viria pra passar vergonha mesmo no canal. Então, não vai alterar muita coisa. Se vocês acharam legal a história, se vocês acharam uma merda, cliquem em gostei ou não gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. E se vocês tiverem algum outro assunto que vocês queiram comentar e falar, vocês podem comentar aqui embaixo, tá bom? Beijo.